Eu nem vou tentar fingir que é um novo dia porque eu acabei de filmar o wrap-up do mês de junho Então eu hoje vou fazer o meu wrap-up do mês de julho Eu comecei o mês de julho muito bem a ler o Lock Every Door do Riley Sager Vou deixar aqui a capa porque eu li este livro em formato digital Então este livro é sobre uma rapariga que é a Jules, que mora em Nova Iorque Ela acabou de descobrir que o namorado andava a trair Então teve que sair do apartamento onde eles estavam a morar A vida dela deu-se uma volta muito grande e ela foi morar com a melhor amiga e com o namorado Mas estava assim numa situação meio provisória porque obviamente ela não queria ficar lá Entretanto, ela viu um anúncio para um trabalho que parecia demasiado bom para ser verdade O que é que ela tinha que fazer? Este trabalho consistia em tomar conta de uma casa num daqueles prédios bastante luxuosos Em frente ao Central Park, em Nova Iorque E ela iria receber bastante dinheiro para ficar lá durante dois ou três meses, se não me engano Mas muito dinheiro mesmo A Jules não estava numa boa fase da sua vida Como eu disse, ela tinha acabado a sua relação Estava sem dinheiro nenhum Decide ir à entrevista ver o que é que é E ela, a partir do momento em que entrou naquele prédio, ela pensou Isto é demasiado bom para ser verdade Isto é muito dinheiro só para ficar aqui a tomar conta da casa Pronto, ela tem entrevista, entretanto fica com o trabalho Quando ela foi à entrevista percebeu que havia muitas regras envolvidas neste trabalho Nomeadamente, ela não podia ter visitas Não podia passar as noites fora, entre outras coisas A partir do momento em que ela se muda para essa casa Obviamente, coisas estranhas vão acontecer Ela começa a ler sobre o passado desse prédio O que aconteceu ali Desde a altura em que aquele prédio foi construído até agora E pronto, há ali muito mistério envolvido Há mais outras duas pessoas que estão a fazer exatamente o mesmo trabalho Que ela nesse prédio E pronto Não posso dizer muito mais O que é que eu achei deste livro? Este livro estava a ser umas sólidas 5 estrelas Até mais ou menos meio do livro A meio do livro, se não me engano, foi quando aconteceu aquele plot twist Ou seja, nós começámos a perceber o que é que realmente estava ali a acontecer E eu não fui fã do plot twist Se eu estava à espera, não estava Mas, não sei, eu queria que fosse outra coisa Pronto, não posso dizer mais E por isso para mim ficou ali nas 4 estrelas em vez das 5 Continua a ser um muito bom livro Um muito bom thriller Recomendo a toda a gente E vou querer ler mais do autor Com certeza O próximo livro que eu li este mês foi uma graphic novel Que foi saga, o primeiro volume Este livro é fantástico Estas ilustrações são espetaculares Eu gosto especialmente das ilustrações quando muda o capítulo Esta graphic novel conta a história da Alana e do Marco E eles são dois soldados de lados opostos da guerra Uma guerra que está a acontecer no espaço E eles apaixonam-se, fogem juntos E o livro começa quando a Alana tem a bebê E pronto, este primeiro livro é muito introdutório É isso que está a acontecer Eles estão a fugir com a bebê E eu gostei bastante e vou querer continuar a ler Já há mil volumes publicados Uma pessoa não aguenta Mas pronto, vai ser daqueles que eu vou adquirir devagar E ler devagar E obviamente dei 5 estrelas O próximo livro que eu li este mês foi No We Can't Be Friends Que foi o livro de julho do Beach After Rise Este livro é um contemporâneo Bastante grande para contemporâneo E devo dizer, tem praticamente 400 páginas Mas até se leu bastante rápido Este livro conta a história da Sloane A nossa personagem principal Que a partir do momento em que conhece O ser namorado de longa data O Miles Tudo corre sobre rodas É tudo lindo, maravilhoso A partir do momento em que eles começam a tentar Ter um bebê As coisas começam a ficar um bocado estranhas entre eles Há ali uma dinâmica muito estranha Ela descobre que ele tem um segredo Ela não percebe muito bem o que é que está a acontecer Mas sabe que ele tem um segredo qualquer O que é que eu achei deste livro? Este livro ficou ali nas 3 estrelas para mim Não foi mau Foi uma leitura agradável Coisas que eu gostei Gostei que fosse bastante relatable É sobre uma rapariga que está nos seus 30 E as coisas não estão a correr assim tão bem para ela Mas ficou ali nas 3 estrelas para mim Porque eu estava à espera que este livro fosse por outro caminho E que tivesse acabado de outra forma Um bocadinho mais girl power Mas não aconteceu Eu sei que os contemporâneos costumam ser um bocadinho previsíveis por vezes Mas pronto, resumidamente Foi uma leitura agradável O outro livro que eu li este mês Foi um livro que andou E acho que ainda anda ali um bocado nas bocas do mundo Que foi Verity, da Colin Hoover Finalmente li este livro Eu li em 24 horas Como para aí 95% das pessoas que leram este livro É muito rápido de ler É um thriller Este foi o primeiro livro da Colin Hoover que eu li Eu sei que ela não costuma escrever este género de livros História de Verity O Verity conta a história da Loan E a Loan é uma escritora Que não está assim tão bem quanto isso na sua vida profissional E surge uma oportunidade que ela não pode recusar Que é basicamente terminar os livros Que esta escritora muito famosa A Verity começou a escrever Entretanto ela teve um acidente E não pode continuar a escrever E então o marido dela está a contratar outra escritora Para terminar essa saga de livros Que a Verity começou E não vai conseguir acabar A Loan então muda-se para a casa da Verity E do marido Para continuar a escrever os livros E pronto Basicamente é esta a premissa A Loan que vai terminar os livros da Verity O que é que eu achei do Verity? Eu sinto que estou prestes a ser apadrejada em praça pública Por isso Se ainda não leram o Verity Saltem para aqui Eu vou deixar daqui os minutos para onde podem saltar O Verity para mim estava a ser incrível Aliás, é um livro incrível No seu todo Mas Eu sinto que estava tipo numa corrida E agora lá, agora lá, agora lá Ah, bolas Não me convenceu, pessoal E esta vai ser a parte com spoilers A partir do momento em que a Loan encontra aquele manuscrito Para mim as coisas começaram a ficar um bocado esquisitas Porque se aquilo fosse realmente uma autobiografia da Verity Ela planeava publicar essa autobiografia e expor esse lado horrível dela Morria de amores pelo marido dela Mas ela sabia que a partir do momento em que ela publicasse aquela autobiografia Com aqueles pensamentos super obscuros Aquela relação iria terminar Com certeza Número 2 Se aquilo fosse um... quase um diário dela Porque é que ela iria deixar aquilo ao Deus dará na biblioteca Para qualquer opção encontrar E expor esse lado completamente maquivélico dela E todos os pensamentos que ela teve a partir do momento em que engravidou Quando a Loan encontrou essa autobiografia Eu achei interessante estar a ler sobre aqueles pensamentos completamente twisted dela Mas... Qualquer coisa não estava bem Porque não estava a fazer muito sentido para mim Porque é que aquilo estava assim, ali, na biblioteca Para qualquer pessoa ler Eu sei que o marido dela não costumava ler os livros dela Mas... De qualquer forma aquilo foi a coisa mais fácil de encontrar Estava simplesmente ali em cima Não deixou de ser um livro 4 estrelas para mim Acho que é um thriller muito bom E eu recomendo a toda a gente que gosta do género Porque vão gostar Simplesmente, para o meu gosto Não me satisfez completamente Esse pormenorzinho Que é basicamente o plot twist do livro Não me convenceu Infelizmente Ficou ali pelas 4 estrelas para mim Como eu disse Continua a ser um muito bom livro Que eu recomendo A toda a gente que gosta de thrillers Por isso É só a minha opinião So I'm sorry Entretanto, comecei também a ler o Rebecca Para o Tearing Pages Book Club Não consegui terminar a tempo Vou tentar terminar entre hoje e amanhã Falta muito pouco Mas já vai entrar para as leituras de agosto Porque já estamos a dia... 5? 5 de agosto E pronto, foram estas as minhas leituras de julho Espero que tenham gostado Digam-me aqui em baixo Se já leram Alguns dos livros O que é que acharam E vemo-nos no próximo vídeo Goodbye Bye